Isso é um processo que tem um passo a passo que deve ser feito, mas naturalmente o cachorro que vive mais exposto, ou seja, o cachorro que fica mais em um ambiente fora de controle, ele passa por esses barulhos e ele aprende a conviver com esses barulhos. Diferente de quando a gente tem um outro cão que a gente tenta burlar, ou na verdade montar uma bolha para esse cachorro, para que ele não escute esses barulhos, ou quando ele escute esses barulhos, para que a gente pegue ele no colo, ai filhão, ai não sei o que, ai não sei o que, então isso é uma coisa que é prejudicial. Existe sim um processo, o qual a gente pode fazer, que é o processo de sensibilização, de contracondicionamentos, estímulos positivos, que a gente reforça o cão a barulhos, e a gente gera coisas muito legais ao cachorro, mostrando para ele que o barulho pode ser recompensador, e não mais trazer medo.